Música Boa noite a todos, a todas que estão acompanhando aqui o Entrevista FPA Aqui hoje nós vamos tratar do tema Terceirização E está aqui conosco Graça, que é Secretária de Relações de Trabalho da CUT Nacional E Marilane, que é Economista Estudiosa de Relações de Trabalho e Gênero Bom, como todos acompanhamos nos últimos dias, esse Congresso ultraconservador Aprovou uma legislação sobre terceirização No limite da precarização das relações de trabalho Vou perguntar primeiro para a Graça O que representa isso para a classe trabalhadora? Olha, nós temos um prejuízo muito grande O que foi aprovado, que a gente já vinha numa luta muito grande Para que não aprovasse a terceirização Porque a gente já sabe o que é que significa Um trabalho terceirizado aqui no Brasil Ganha menos, pelo menos 24%, menos do que quem tem um trabalho permanente De cada 10 pessoas que adoecem no trabalho, 8 são terceirizados De cada 5 mortes no trabalho, 4 são terceirizados Então, é uma precarização realmente muito forte A terceirização no Brasil O que foi aprovado é liberar a terceirização Para as atividades como um todo E isso é um prejuízo muito grande Porque hoje o mercado de trabalho nosso Nós temos em torno de 43, mais ou menos 43 milhões de trabalhadores Com vínculo empregatício permanente E temos em torno de 12 milhões de trabalhadores terceirizados O que nós entendemos, conforme os estudos Os especialistas têm falado conosco É de que em 5 anos, 7 anos, tem virado Em vez de ter 12 milhões de trabalhadores terceirizados Nós vamos ter 40 terceirizados e 12 ou menos trabalhadores permanentes E que vão realmente estar sob essa sanha Que tem o capital e os empresários brasileiros De não ter os seus direitos garantidos E para acabar de acertar Também a Marilane vai falar sobre esse assunto A lei que foi aprovada esta semana passada Trata também do contrato temporário O que nós tínhamos um contrato temporário de um prazo Ele foi elastecido E o mais grave não é ter colocado um prazo de 90 dias E agora 680 dias o prazo para um contrato temporário O pior é que agora o trabalhador da empresa Que prestava serviço temporário Agora ele também vai ser um terceirizado Ele tinha um emprego permanente Numa empresa que prestava serviço para outra empresa Mas agora ele não vai ter mais um emprego permanente Ele vai ter um emprego que ele pode também ser terceirizado Então é um pico Como tem dito o presidente da CUT O nosso companheiro Wagner Que a melhor forma de explicar O que é que significa a reforma trabalhista E a reforma e a terceirização aqui no Brasil É transformar os empregos que nós temos no pico É isso que resume Que você vai ficar trabalhando de forma temporária Pode ser feita a terceirização Por essas empresas de trabalho temporário Tanto na atividade fim como na atividade meio E assim vai E misturado com a rotatividade que nós já temos hoje No mercado de trabalho Ninguém vai ter mais emprego permanente nesse país E quem tem vai perder e vai se transformar num terceirizado E não demora muito tempo Porque os empresários já praticam a terceirização desenfreada aqui no Brasil Inclusive na atividade fim O que eles querem com a legislação é garantir segurança jurídica Tanto que eles falam de segurança jurídica Que tem que ter segurança jurídica É para eles não serem multados Não pagarem os milhões Que hoje a justiça do trabalho impõe Cada vez que pega o empresário fazendo terceirização Numa atividade que ele é proibido de fazer Na verdade eles querem legalizar aquilo que eles já fazem de forma fora da lei E agora eles querem transformar o nosso país Num país com uma mão de obra extremamente precarizada Muito obrigado, Graça Mas eu estava pensando aqui com os meus botões Comparar só a terceirização atual com o que eles pretendem Ainda é leve O que me dá a forte impressão Que o interesse É representado nesse congresso ultraconservador E o interesse do capital Em suas diversas frações É num brutal Mas num brutal achatamento Do que é a renda dos trabalhadores E das trabalhadoras Dá a impressão, Marilane Que é como se se constituísse uma massa de trabalho vulnerável Precarizada Que não só tem um bico Que a cada tempo pega um bico diferente Isso Marilane, você podia comentar um pouco O que é o trabalho de jogo no Brasil? É, eu acho que é exatamente isso Joaquim Graça O que representa a aprovação desse projeto? Ao você definir Que o trabalhador Porque você pode contratar de forma temporária Ou através da prestação de serviços Essa foi a medida A novidade que foi introduzida Nesse projeto E além de alargar Então o tempo Do trabalho temporário Dos atuais 90 Para até 270 dias Com possibilidade, inclusive, de ser ampliado Mas é isso Você cria uma massa de trabalhadores De trabalhadores Que vai ficar disponível Para a empresa Durante um período curto De 270 dias E vai ser substituído imediatamente Por outros trabalhadores Então, ou seja As empresas Os estabelecimentos comerciais O serviço Eles podem simplesmente substituir Todos os trabalhadores efetivos Seja um caixa de um banco Seja um caixa de um supermercado Seja numa linha de produção Seja numa empresa de telemarketing Por exemplo Por trabalhadores contratados De forma temporária E esse trabalhador Essa trabalhadora Fim do contrato De 270 dias Não vai ter direito A um conjunto de benefícios Por exemplo Como o aviso prévio A multa sobre o fundo de garantia As estabilidades Então, significa que Se um trabalhador se acidentar Não vai ter direito a férias Nunca vai tirar férias Porque não vai conseguir completar Um número de tempo suficiente Um ano E ao sair Desta Vamos dizer Desse trabalho temporário Por 270 dias Ele pode ou não Ser realocado Para uma outra atividade Inclusive Com implicações Sobre a própria remuneração Então Se receber um determinado salário Para trabalhar Numa linha de produção Vai ter Se submetido A um outro salário Para trabalhar Por exemplo Num caixa de supermercado Ou numa empresa De processamento De dados Enfim Na área de informática E mais O que vai acontecer É que Ao ser Quando ele é contratado Por uma prestadora de serviço Ou por uma empresa De contrato temporário Você está submetido A cobertura De uma outra convenção coletiva Um outro acordo coletivo Que Historicamente O que nós temos Visto É que Normalmente Essas empresas De prestação de serviço Elas têm uma cobertura Muito mais Rebaixada Não só do ponto de vista Salarial Mas também Em relação A direitos Que não são Os mesmos direitos Não são os mesmos Benefícios Que um trabalhador Efetivo Por exemplo Recebe Numa empresa Tomadora de serviço Além disso Uma contratação Desse porte Ela é conveniente Também Para afastar Os casos Relacionados Com as doenças Que envolvem Determinados Ritmos de trabalho Por exemplo É sabido No Brasil Assim como Todo mundo Que a intensificação Do ritmo De trabalho Ocorre E isso Implica Numa série De doenças Profissionais Como Tenocinovite Tendinite Que Normalmente Implica Uma responsabilização Da empresa Sobre Esses Trabalhadores E com Esse projeto Que inclusive Não garante Responsabilidade Solidária Só responsabilidade Subsidiária Ou seja Se o trabalhador Adoece Nesse ambiente De trabalho Fim do contrato Por prazo Determinado Ali o contrato Temporário Ele simplesmente Vai ficar Submetido A Ele não vai ter Nenhum acesso Ele não vai recorrer A nenhum Não vai ter Nenhum direito E ele vai ficar Disponível Para a empresa Para ser realocado Numa outra atividade Ou se apresentar Algum dano grave A sua saúde Ele não vai nem sequer Ter a que recorrer E provavelmente O caminho vai ser O próprio desemprego Vai ser uma condição De informalidade E de total precarização Então esse realmente Assim São um conjunto De danos Que vão ser Produzidos Para a classe Trabalhadora Além dos rendimentos Porque A contribuição Previdenciária Por exemplo Vai ser afetada Profundamente E com isso Os fundos públicos Porque essa mudança Por exemplo De uma determinada Prestação de serviço Em uma empresa Tomadora Para outra Implica certamente Em rebaixamento salarial Então Esse trabalhador E essa trabalhadora Não vai conseguir Inclusive Nem ter perspectiva De progressão Na carreira Não tem nenhuma Perspectiva De progressão Profissional Não tem nenhuma Perspectiva De melhora Do ponto de vista Salarial Porque As mudanças Nas funções Nas ocupações Vão implicar Inclusive Em rebaixamento Salarial Dependendo Do tipo De atividade Que ela Vai exercer No trabalho Posterior Muito obrigado Marilene Graças Marilene tocou Num ponto Que parece importante Aqui para a nossa conversa Porque estamos também Em tempo De reforma Da previdência E o ataque Aos fundos públicos Ataca Aos fundos públicos Para torná-los Privados E Essa Essa lei Da terceirização Ela Na minha opinião Também atinge Fundamentalmente Isso Eu queria que você Se Pôr do seu Interesse Comentasse também É O que está em curso Além da Da questão Da terceirização Porque a terceirização É um ponto Da reforma trabalhista Que já é Um ponto Bastante importante Um dos Principais Que os Empresários Realmente Querem Que Que tenha Efetivo Caminho Agora Então Com essa Questão Da terceirização Onde Os Trabalhadores Vão ser submetidos A um contrato De trabalho Temporário E E vão Circular Nas empresas E etc Quem poderá Se aposentar Um dia Nas condições Que estão Colocadas Para a reforma Da previdência Onde O trabalhador Se for aprovado E nós não queremos Nós queremos Derrotar Essa proposta Do Temer Porque se for Aprovado O trabalhador Terá que fazer 49 anos De contribuição Para ter Aposentadoria Integral Então Significa Que o trabalhador Vai começar Tipo 16 anos Para chegar Nos 65 Ter trabalhado Os 49 anos A reforma Ela vai atingir Também Quem já Trabalha Então Significa Que pessoas Que já Trabalharam 20 anos Que só Faltava 10 anos Para se aposentar Agora vão ter Que trabalhar Mais de 20 anos Para conseguir Uma aposentadoria E mesmo assim Sem tempo Integral Sem seu dinheiro Integral Agora veja bem Um trabalhador Que é terceirizado Que não Que passa Trabalha um ano Trabalha menos Que um ano Passa por outra Empresa Passa dois anos Sem trabalhar Em que momento Esse Esse trabalhador Vai conseguir Somar O tempo De contribuição Para fazer A sua aposentadoria Então Se libera Terceirização Para tudo Se esse Mercado de trabalho Corre o risco Agora De mais de 40 milhões De pessoas Que tem emprego Fixo Passarem a ser Terceirizados Ninguém Vai se aposentar Nesse país Ninguém Não só tem o problema Do tempo De trabalho Mas tem também A palperização A desconstituição Do fundo público Que não vai aportar E a ideia Então O que está em curso É a privatização Da previdência Como um todo Então A gente tem escutado Bastante As pessoas Dizerem assim Principalmente A juventude Ah Se a gente Não tem possibilidade De se aposentar Se for aprovado O projeto Se a gente Não tem possibilidade De se aposentar Para que a gente Vai pagar a previdência Eu não vou pagar Eu ouvi isso De trabalhadores E trabalhadoras Que já fazem Mais de 20 anos Que estão fazendo Que estão trabalhando E contribuindo É tudo O que eles querem Pessoal Não vão nessa onda Pelo amor de Deus É tudo o que eles querem Eles querem Que a gente Deixe de pagar Que é para poder Se tornar inviável E eles privatizarem E a sequência Que está colocada Aqui no Brasil É a mudança Do estado brasileiro O que eles querem É privatizar tudo Vão vender o petróleo Vão vender a previdência Vão vender tudo Para ter Um estado mínimo E essa avalanche É muito maior Do que Aquele sentimento Que tinha De Fernando Henrique Cardoso Nos anos 80 E começo dos anos 90 O que nós temos em curso Aqui nesse momento É um neoliberalismo Muito mais agressivo E eles tem uma maioria Na Câmara dos Deputados E no Senado E o que eu tenho dito É que parece Que nós estamos Num processo de constituinte Eles vão mudar A Constituição Federal Vão mudar Os artigos Que tratam Da previdência Estão mudando Outros artigos Estão fazendo Uma constituinte Sem ter sido eleitos Para isso Sem mandato popular Sem mandato Para isso E o Temer Está fazendo transformações Na lei trabalhista E na Constituição Que ele não tem Legitimidade Para fazer E isso É que Nós temos que acelerar O processo de mobilização Nós temos que acelerar Então já quero aqui Convocar Convidar Dia 31 Esta semana Nós vamos Fazer um dia De paralisação Para que a gente Possa fazer Um grito E dizer Olha Foi aprovada A terceirização Nós não concordamos Estamos parando Dia 31 E hoje A reunião Das centrais sindicais Já tirou Que dia 28 de abril Nós vamos parar O Brasil Greve geral Nós vamos chamar Todos os setores A população Precisa entender Isso não é Um ataque Aos trabalhadores Que tem emprego Não é só Um ataque Aos trabalhadores Que estão desempregados E nem A juventude Que vai Começar a trabalhar Esse é um ataque Ao desenvolvimento Do país Porque Se desvincula O salário mínimo Da aposentadoria Você vai ter O empobrecimento De quem está aposentado Se desvincula O salário mínimo Do benefício Permanente Que hoje A maioria Dos municípios Brasileiros O benefício Tem mais dinheiro Indo para o município Do que o FM Do município Então os prefeitos Já estão se movimentando Também Porque nós vamos ter Uma queda Muito grave Na arrecadação Mas é É contra Você vai rebaixar A massa salarial Isso tem impacto No desenvolvimento E a Marilane Que é economista Sabe disso Que quando você Que a massa salarial Brasileira Tem uma participação Muito importante No desenvolvimento Tanto é que Quando se Se colocou no Brasil Pelo Lula A política Do salário mínimo Nós conseguimos Um crescimento Agora O que está em curso A própria ONU Está dizendo Que em 10 anos Nós estaremos Com uma pobreza Absoluta Novamente no Brasil Pior do que O que o Lula Encontrou em 2003 Muito obrigado Graça Marilane Essa ideia Do ataque Ao fundo público Por esse caminho Que Graça Também aqui Lembrou Porque não só Desvincula Salários Da sua contribuição Com o fundo Como retira A equiparação Com o salário mínimo Isso Então você tem A desconstituição De um fundo Que para a parte Da população Da classe trabalhadora Não vai ser interessante Na sua conta Pensando no seu futuro Que empobrece mais ainda Claro E aí vamos ter Um fundo diminuído Raquítico Para atender milhões De muitos Muitíssimos pobres Que Brasil é esse? É exatamente isso Joaquim Graça Inclusive Assim O que Que nos Parecendo Mesmo É que Toda a política De desmonte Então Articuladas Em torno Da reforma Trabalhista Da questão Previdenciária E agora Desse projeto Aprovado É para Constituir Uma sociedade De Minoria Mesmo De uma pequena Parcela Que vai Conseguir Se aposentar Que vai conseguir Manter Os seus ganhos E a absoluta Maioria Fora Desse processo E aí A gente sabe Exatamente Quem são É a classe Trabalhadora Que não vai conseguir Hipótese Alguma Reunir O número De tempo Necessário Para garantir Que a sua Aposentadoria Lhe dê Acesso A uma Remuneração Integral Não vai Sequer Conseguir Alcançar O mínimo Que é Aos 25 Anos Porque Se considerarmos Que hoje No Brasil Um trabalhador Uma trabalhadora Eles já Trabalham Em torno De nove meses No ano Então Portanto Quando se diz Que uma Trabalhadora Hoje Ela trabalha Em média 22 anos Na verdade Não estamos falando De 29 Porque são 22 anos Mas em torno De nove meses Apenas de contribuição Isso Num quadro De maior Formalidade Imagina Então Quando você Está na verdade Vamos dizer De certa forma Com o projeto Ratificando isso Então na verdade Vão ser realmente Nove meses De trabalho E com a Pouca perspectiva De conseguir Realocar Imediatamente Para uma outra tarefa É exatamente isso Que a Graça Falou Trabalhadora Trabalhadora Vai estar Saltando De emprego E emprego E quais são Os trabalhadores As trabalhadoras Alvo Dessa Política Desse projeto É justamente Os trabalhadores Menos qualificados Menos escolarizados Porque as empresas Elas Não vão promover Uma política De rotatividade Para os seus funcionários Seus quadros Com nível De escolaridade Elevado Com nível De qualificação Elevado Com maiores padrões Salariais Então vai justamente Promover Essa rotatividade Justamente Com aqueles Que tem Que recebe Hoje em torno De um a dois Salários mínimos Que é o caso De mais de 25 milhões De pessoas No Brasil Hoje Que recebe Na ativa Entre Entre um salário mínimo Então é uma sociedade O futuro Com Com esse Com a combinação Dessas medidas É um futuro Bastante Difícil E por isso Que acho que a graça Lembra muito bem Assim Eu acho que esse é o momento Da gente Agir E atuar Na denúncia Acho que ainda tem um campo Muito grande Inclusive de denúncia Sobre os efeitos Do projeto Esse Que foi aprovado Semana passada 4.302 De todos os malefícios Que ele pode Causar Nós temos ainda Um período De sanção Presidencial Acho que a Pressão Na sociedade E o desgaste Que esse governo Vem acumulando Nesse último período Pode representar Por exemplo Uma mudança No jogo Nesse jogo A favor Dos trabalhadores E das trabalhadoras E eu acho Que é muito importante Também a gente Começar Com uma denúncia Em todos os espaços Em que a gente Circula Inclusive internacionalmente Porque as experiências Internacionais Todas elas Têm indicado Que todas As medidas De desregulamentação Do trabalho E de implementação Da terceirização Não deram certo Inclusive Em alguns casos Está se revendo Quer dizer O caso O último Que é o caso Do México Que foi em 2013 Que se aprovou Um projeto De lei Sobre terceirização Ele implicou Num processo De desregulamentação Tremendo E de empobrecimento Da classe Trabalhadora Muito grande E mesmo Em relação Ao Uruguai Agora Inclusive Está revendo A sua A sua legislação Em relação A isso Está propondo E está propondo Inclusive Alterar a legislação Tendo como premissa Como parâmetro Um projeto de lei Que nós havíamos Elaborado Aqui no Brasil Inclusive apresentamos Ao senador Paim Como um projeto Que Em substituição Tanto ao PL 4.330 Como ao próprio PL 4.302 Então assim De exemplos Internacionais Nós estamos Fartos Assim No sentido De que Uma quantidade Muito grande Que indica Que todas As medidas De regulamentação E principalmente A terceirização Representaram Perda De postos De trabalho Precarização E redução Da participação Dos salários Na renda nacional Muito obrigado Marilene Isso é muito importante Aqui Esse espaço Da Fundação Penseu Abramo Dessa entrevista Para esclarecer As pessoas Para lutar Contra Esse governo Que quer Desmanchar O Brasil Esse pacote De medidas Desde a Limitação Dos gastos Em políticas Públicas A terceirização Assim proposta E A Reforma Da Previdência Elas precisam Ser Barradas Porque Com esse desenho O futuro É péssimo Para a classe Trabalhadora E para o Brasil É como aquela Imagem Do Aquela metáfora Do capitalismo Como vampiro Suga 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 o sangue Do trabalhador Da trabalhadora E depois Joga fora Descarta E nós precisamos De um país Com classe Trabalhadora E não De vampiros Tem outra De outra questão Graça Para terminar Para terminar Aqui a nossa Conversa Você é Dirigente Sindical Essa reforma Trabalhista E já no caso Da precarização Dá a impressão Que atinge Fortemente Também a capacidade De organização Sindical Na classe Trabalhadora Perfeito Atinge o coração Da organização Se nós vamos Ter uma mudança No contrato De trabalho Que nesse momento A gente tem Um contrato Bilateral Que é a empresa E o trabalhador No meio dela Tem dessa relação Tem a CLT Tem a constituição Tem os contratos Coletivos de trabalho Através das lutas Que nós fazemos Nós vamos ter A partir de agora Uma empresa Que contrata outra Que contrata O empregado E isso Vai ter uma mudança Porque quem vai Fazer a representação Desses trabalhadores Terceirizados Que vão Agora Ter em todos os cantos Conforme o que está Desenhado Pela Pela legislação Que está sendo aprovada Como que vai ficar Essa representação Então É uma coisa Muito séria E dentro Da reforma Trabalhista Também Está colocado O negociado Sobre o legislado Que é Liberar Que o que for Negociado Entre o patrão E o empregado Tenha mais valor Do que o que está Na lei Do que a constituição Do que a CLT Eles têm dito Muito que Que a A questão do negociado Sobre o legislado É para garantir O fortalecimento Da negociação Coletiva Olha Olha que brincadeira Eles estão mudando A previdência Mudando a constituição Levando o país A ficar de joelho Diante da comunidade Internacional Porque nós vamos Empobrecer muito Eles estão fazendo Uma reforma Trabalhista Que inclusive O relator Já se pronunciou Que vai fazer A apresentação Do relatório No dia 13 de abril Ele antecipou Ele já tinha anunciado Que seria lá Para o começo De maio Ele já antecipou Para o dia 13 de abril De uma forma Acelerada Para que não tenha Tempo da gente Fazer a discussão Aí ele vem me falar Que o negociado Sobre o legislado É para garantir O fortalecimento Da negociação Entre patrão E empregado Como? Se a prova Que eles estão dando Agora É de que não tem Negociação nenhuma Tem que fazer Não tem discussão Eles estão fazendo Não tem negociação Discussão até Que eles estão fazendo Uma série de De audiências públicas Que todo mundo Está acompanhando Mas isso não significa Negociação Eles querem fazer Do jeito dele É um contrassenso Muito grave E A questão Da organização Sindical Ela vai Estar lá No projeto De reforma Trabalhista Que vai ter Uma representação No local de trabalho Tudo que nós Defendemos A CUT Defendeu desde O seu início Só que Quem vai Ser eleito Representante Não precisa Ser sindicalizado Ou seja Vai fazer Uma organização Por fora Do sindicato Por fora Da organização Isso nós Somos totalmente Contra Por isso que nós Da CUT Colocamos De forma Muito Veemente Não vamos Negociar Os direitos Dos trabalhadores Não vamos Negociar Na reforma Trabalhista Nem na reforma Da previdência Porque só está tirando Nós não temos O que discutir É ao contrário Vamos lá Se tiver reunião Vamos lá dizer A CUT É a favor Que tenha Igualdade de direitos No projeto Da terceirização Ou da reforma Trabalhista Que não tenha A atividade Fim Que não seja Liberado E que tenha Realmente A representação Pelo sindicato Da categoria Preponderante É isso que nós Defendemos E é isso que nós Vamos ficar Trabalhando Exatamente Exatamente Às vezes eles falam Assim A CUT Só quer fazer Discurso Não quer Negociar Nós precisamos Estar na mesa Negociando Para que os Trabalhadores Não percam Tudo Nós não vamos Negociar A vida Dos trabalhadores E das trabalhadoras Nós queremos O que Nós conquistamos E queremos Conquistar mais Muito bem Graças Muito bem Bem pessoal Nós estamos chegando No nosso tempo Eu vou passar agora Para a Marilane Fazer um minuto Das suas considerações Finais E agradecer Muito de novo A sua presença Aqui conosco Muito obrigada Joaquim Eu considero Que realmente São várias As medidas Que Elas Atendem A diferentes Interesses Então Enquanto O projeto De terceirização Ele tem Um interesse Específico E atende A determinados Setores Econômicos Específicos A reforma Trabalhista Também Porque O negociado Sobre o Legislado Embora No projeto Ele 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 Verse Só sobre 11 Aspectos Mas a gente Sabe Perfeitamente Que onde Passa o boi Passa a boiada E a gente Sabe Também Que esse Projeto Ele já está Muito fragilizado Porque já tem Mais de 800 Emendas Que foram Apresentadas A esse Projeto Inclusive O próprio Presidente Da Câmara Teria dito Já de forma Reiterada Que o projeto De reforma Trabalhista Era um projeto Tímido E que Precisava De mais Ousadia E de Aprimoramento Ou seja Ampliar Ainda mais As condições De precarização Então Não vai ter Nenhum setor Econômico Eu acho Que isso É muito Importante E nenhum Trabalhador De nenhuma Atividade De nenhum Tipo de Ocupação Que vai Ficar Ileso Desse Processo Porque Ou vai ser Contratado De forma Precária Através De um Contrato De uma Prestadora De serviço Como PJ Ou vai estar Submetido No local De trabalho A uma Contratação Por exemplo Com jornadas Que podem Ser intermitentes Que vai depender Da dinâmica Da empresa E ela vai pagar Pela produtividade Pode implicar Em parcelamento De férias Parcelamento De 13º Salário Simplesmente A eliminação Das horas extras E a substituição Total Pelo Banco de Horas Então assim Não tem Nenhuma Eles estão Atacando Sobre todos Os lados Seja Nas formas De contratação Seja Nas próprias Relações De trabalho Que se dão Dentro do ambiente De trabalho Na relação Capital E trabalho E com isso Fragilizando A organização Sindical E tentando Desmoralizar E desqualificar A justiça Do trabalho Muito obrigado Marilene Graças Muito obrigado Pela sua presença Aqui E as suas considerações Finais Em um minuto Tá bom É bem direto Assim Fazer um chamamento Para esse processo De mobilização Que nós estamos fazendo E que coloque A classe trabalhadora Toda De Minha alerta Porque Nós vamos fazer O 31 Nós fizemos O 8 Que o 8 de março Foi belíssimo O maior Que nós já fizemos Na nossa história Exatamente porque As mulheres Já sabem Que todas Essas medidas Tanto da previdência Como da reforma Trabalhista E a terceirização As mulheres São as mais prejudicadas São elas que vão Perder mais Em todo esse processo E aí nós fizemos O 15 O 15 levou Mais de um milhão De pessoas Para a rua E nós sabemos O que é que Isso significa Mas isso Não é suficiente Nós estamos Com um movimento De fazer Uma audiência Pública Em cada município Colocar os vereadores No canto da parede Para o debate Olha vereador Você votou Conseguiu tantos votos Para o Deputado Fulano de tal Agora nós queremos Que o voto dele Seja a favor Da classe trabalhadora Senão ele não terá Mais esses votos E assim nós estamos Fazendo Está descendo as bases Porque é lá Onde nós Podemos modificar O voto Dos parlamentares Que irão votar Tanto no Segundo momento Da terceirização Porque tem o 4330 Que ainda está Lá no Senado Tem a questão Da reforma Trabalhista E tem a reforma Da previdência Então nós temos Um lema Que nós colocamos Agora Se você votar Não volta É esse o recado Que nós estamos dando Para os parlamentares Quem votar Contra a classe Trabalhadora Não voltará Em 2018 2018 está aí Muito bem Graça Muito bem Muito obrigado Marilane Obrigada Obrigada a todo mundo Até a próxima Obrigada a todos